Atenção, atenção amigos da Rede Globo. Estamos aqui diretamente em Roma. Tira, que exclusivo! Uhhh.. Atenção! Há um macabre! Atenção, a fiebra... Nós somos essa de escraqueados! Atenção! Acabou? Acabou Ah, é pra parar então? Depois quebrou o celular, não se deram mais Quebrou ou parou Ah Patrocínio Motorola Encora funciona Essa é a regra, quebrou ou parou Não